Parem lá de me tentar ligar. Já não sou como era. Já passei por tantos updates que já perdi a conta. E a memória. Vá lá, troquem-me por um desses novinhos, cheios de RAM. O vosso filho vai agradecer e finalmente vai ter ajuda nos estudos. A pensar nos seus planos? Há uma solução de crédito pessoal que fala por si. Tchau.